Pessoal, vamos falar sobre a hipocrisia do PT ao usar máscaras na reunião com o Queiroga e logo em seguida ir ver o jogo da seleção, todo mundo sem máscara. Tem que tomar cuidado com isso, porque embora pareça só a hipocrisia normal da esquerda, pode ter mais coisa nessa história aí, eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Pombo Maravilha, Canecas do Peter de Sunguinha e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que foi a hipocrisia da história toda? O PT teve uma reunião no dia do Jogo do Brasil, na parte da manhã, eles tiveram uma reunião com o Ministério da Saúde, com o Queiroga. E aí o Queiroga não foi de máscara, pelo motivo óbvio que ninguém está usando máscara. Ou seja, não tem mandato de máscara nesse momento, ninguém precisa usar máscara, não tem nada. O que o PT queria com isso? Queria aquela velha e boa demonstração de virtude. Ficou de um lado os membros do governo sem máscara, e do outro lado o pessoal do PT todo mundo com máscara, como se isso estivesse fazendo alguma diferença enorme. Aí, curiosamente, saíram da reunião, foram assistir o Jogo do Brasil, dia de Jogo do Brasil aqui no Brasil é feriado, ninguém, tudo para, não tem como trabalhar de qualquer forma. Aí foram ver o Jogo do Brasil, e olha só, todo mundo sem máscara, cara. Ninguém botou máscara no Jogo do Brasil, que seria um ambiente muito mais propício, muito mais arriscado, em tese, para a transmissão de uma doença, do que a reunião com o Queiroga, que é uma reunião com poucas pessoas, que estavam todos distanciados e coisa e tal. Enfim, até aqui, beleza, hipocrisia normal da esquerda. A gente já está acostumado com esse tipo de coisa, né? Aliás, o que não faltou durante a pandemia foi isso, o pessoal dizendo, não, fica em casa, não sei o que lá. Aí, não, aí depois você via aquela atriz falando para ficar em casa, e depois você via ela numa festa em Angra, Réveillon em Angra, não sei o que lá, a empregada da mulher estava lá na casa dela trabalhando. Peraí, pô, se é para todo mundo ficar em casa, como é que a sua empregada vai na sua casa para trabalhar, né? Enfim, a hipocrisia da esquerda, isso já é normal. O problema é que o que está me preocupando nessa história toda, é que o PT está vindo com sede ao pote, ele quer muito dinheiro, quer roubar muito. Esse pessoal ficou proibido de roubar, o quê? Desde a época do Temer, se a gente considerar a época do Temer, uns seis anos sem roubar. O pessoal está na seca, cara, esse pessoal é corrupto com vontade, né? Eles querem muito. E mais do que isso, querem ajudar os amiguinhos da América Latina aqui, todos que estão todos ferrados com o socialismo. Então, esse pessoal está vindo com muita sede ao pote. E o que é uma possibilidade, né? Estão falando que está tendo muito caso positivo da Covid aqui no Brasil. Eu não duvido, né? A Covid, como a gente esperava, ela vai se tornar uma coisa recorrente, que vem de tempos em tempos, faz pequenas ondas. Mas a verdade é a seguinte, a Covid agora já não é mais aquela doença tão arriscada. Não estou dizendo que não tenha risco, ainda tem risco, lógico, mas não é mais aquela coisa que era lá no início. Você tem um monte de gente sendo testado positivo, mas na prática, em termos de leito hospitalar e morte, coisa e tal, não tem mais nada. Realmente é a tendência de todo vírus, né? A tendência dele é, à medida que o tempo passa, ele se tornar mais transmissível e menos danoso, né? Por motivos óbvios. Não é interesse de nenhum parasita matar o hospedeiro, né? Porque se o hospedeiro morrer, o vírus também morre. Ele não tem pra onde sair depois que a pessoa morre. Então, a tendência é essa, é o vírus ficar cada vez mais leve e mais transmissível, né? Enfim, e aí o que acontece? O que está por trás dessa história toda? Eles estão querendo já criar uma narrativa para talvez decretar estado de emergência pela Covid. Eles querem ver se fazem o número de Covid subir daqui até janeiro para chegar em janeiro, quando entrar o Lula, ele decretar um estado de emergência por conta da Covid muito alta. A Covid vai estar alta o número de casos? É possível que sim. Como a gente vê, o vírus tem essas mutações e mesmo quem já tomou vacina, quem já teve Covid antes, pode pegar novamente esse novo vírus com a mutação. E é mais ou menos o esquema da gripe, né? Todo ano você tem a onda de gripe, coisa e tal. Então, só que a gravidade da coisa vai ser muito menor do que foram as ondas anteriores, né? Então, eu sinceramente não acredito que justifique um estado de emergência, mas é bem possível que o PT faça isso. Crie um estado de emergência exatamente porque isso permite compra sem licitação, isso permite um monte de brincadeira dentro do orçamento da União, um monte de desculpa para gastar mais dinheiro, que é justamente o que eles querem, né? Para para pensar qual vai ser o grande problema do Lula ao tomar posse ano que vem. O orçamento não contempla o gasto com o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil de 600 reais. Eles estão pensando em fazer uma medida provisória, mas isso é questionável também. Agora, se ele decreta um estado de emergência, ele tem o poder de fazer despesas extras e coisa e tal, de forar o teto, aí ele faz o que ele quiser. Durante o estado de emergência, ele faz o que ele quiser, né? Então, a minha preocupação é que por trás dessa brincadeira, deles ficarem usando máscara, querendo dizer que não, a Covid, não sei o que lá, esteja justamente a expectativa deles fazerem alguma coisa desse tipo. Isso ajudaria o Lula. Primeiro, impediria manifestações, porque estaria proibido as pessoas saírem na rua, lockdown, coisa e tal. Isso impediria, permitiria eles gastarem a vontade, não precisa fazer licitação, e mais do que isso. Veja, o estado de emergência, ele tem que ser votado no Congresso, tá? Se o Lula for fazer isso, ele tem que fazer uma lei do estado de emergência e essa lei tem que ser aprovada no Congresso. O estado é decretado imediatamente, mas ele tem que ser aprovado num prazo definido pelo Congresso. E, só que de qualquer forma, a gente sabe como é que isso vai acontecer, né? Vai ficar a televisão o tempo todo falando, não que a situação é muito grave, que temos não sei quantas mil pessoas mortas, e não sei que lá o quê, e você viu isso acontecer ao longo da pandemia, eles inventando números e mais números e coisa e tal. Então, não custa nada eles fazerem essa propaganda, e aí vai ficar muito chato pro Congresso vetar essa medida de emergência, né? Porque tiraria os poderes do Lula. Além do que, muita gente vai querer essa medida de emergência. Lembra? Quem pode roubar nesse caso não é só o governo federal, são também os governos estaduais, municipais e coisa e tal. Vai ser aquela festa da gastança no Brasil inteiro, com o dinheiro seu indo pro saco, com a inflação disparando, e a tragédia completa vindo por aí, né? Olha como os jornais já estão falando, assim, coisa, olha só, casos de Covid sobem em 15 estados, e não sei o que é lá, e que é muito sério e coisa e tal, olha só a porcentagem de 47%, 61% dos resultados positivos nas últimas quatro semanas. O pessoal gera esses números com uma vontade enorme, querendo criar um clima assim terrível, né? De novo, não sei se vai ser isso, mas que tem uma chance, tem, que deve ter gente lá pensando nisso, deve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.